... ... Não há golos, não há sequer oportunidades. Vai tentar dali. O remato absolutamente imparável. Estádio em pé a aplaudir. Fantástico. É de facto um golo espetacular. Pode ter sido o golo que decide tudo. Bem, este foi um remate daqueles. Imparável. É um gesto técnico fantástico. Contacto com a bola foi para frente. A bola foi para frente.